Olha lá, essa dona tá brincando, ó. Né, Pandora? Agora quer brincar com a bolinha. Agora o pai vai ter que trocar a água sua, né? Olha lá. Tem que trocar a água dela. Olha, sujou tudo. Olha lá. Olha a bolinha. Ela trouxe tudo pingando, olha lá. Olha. Olha. Olha aquela pegada. Jogou de novo, galera. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha. Tá brincando com a bolinha. Olha. Olha. Que coisa, viu? Você tá brincando com a bolinha na água? Você não vai jogar um urso dentro da água, né? Olha lá. Olha. Tá brincando com a água. Joga a bolinha dentro da água. A bolinha. Bolinha. Pandora. Bolinha. Joga dentro da água. Não. Joga dentro da água. Tó. Joga dentro da água. Joga. Dentro da água. Dentro da água. Tó. Joga dentro da água. Bolinha. Joga a bolinha dentro da água. Joga. Isso. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Jogou a bolinha dentro da água. Oi. Que menina. Dá pra você ir trocar tudo essa água, né? E tirar a bolinha, né? E tirar a bolinha, galera. Não é pra deixar, não. Senão ela perde essa bolinha. Olha. 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 Deixa a mãe ver a bagunça que você tá fazendo. Olha só. Olha. Brincando, né? É bom que ela lava já o focinho dela. Que ela fuça tudo ali na areia ali, né? E fica tudo sujo. Olha lá. Olha. Olha. O que que você fez? Joga a bolinha na água. Joga a bolinha na água. Joga a bolinha na água. Joga. Joga a bolinha na água. Joga. Que coisa gostosa. Não. Não vai embora não. Tá tudo molhado agora. Olha, galera. O que que ela faz? Agora é pegar o urso. Não vai jogar o urso na água, não, hein? Que coisa. Botou de lavar. Olha que bagunça que ela faz. Deixa a mãe ver a bagunça que você tá fazendo. Olha lá. Nossa. Não. Sai de perto, pai. Você tá aqui molhada. Que coisa. Você jogou a bolinha na água? Hã? Você jogou a bolinha na água? Olha aqui. Tu molhada a bolinha agora? Não vai jogar o urso na água, não. Pandora. 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 Olha a pandora. Pandorinha. Nossa. Olha o urso. Esse urso sofre com ela aí. Olha o que tá vendo? Molhou o focinho, né? Olha o urso aí no focinho dela. Que coisa botosa. Tudo molhado. Esse focinho, né? Molhou tudo. Olha aqui. Olha aí. Joga a bolinha na água. Joga. Aqui, ó. Na água. Joga aqui. Joga a bolinha. Olha aí. Que menino. Olha lá. Terrível. Olha isso. Tudo sujo. Vamos trocar a água? Valeu, galera. É nóis. Inscreve pro canal. É da Pandora. Né, Pandora? Pandora. É nóis. Vão tá PD for atратa. Vão tá vai! Vão tá pronta. Vão tá��is lá. Vão tá prontando. Ó. Vão tá p 40 bertambora.